Música Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los Olá, tudo bem? Começamos a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta aqui na sua, na nossa TV Cidade Farroupilha O que acontece em Farroupilha, você vê aqui na nossa TV Cidade Pelo canal 14 da NET na região cobertura Farroupilha, onde tem NET chegando, tem TV Cidade por aí E ainda nós estamos também nas redes sociais, também no Youtube, tem aplicativo da TV Cidade Enfim, você pode acompanhar a nossa programação em diversas plataformas O programa Cidade Aberta é sempre o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento Enfim, o que é destaque, o que acontece no momento em Farroupilha, nós abordamos no programa Cidade Aberta O programa de hoje vai falar sobre o Centro de Convivência São João Calabria As irmãs pobres servas da Divina Providência aqui de Farroupilha Além de todo o trabalho na área espiritual, religiosa Também tem outros trabalhos na área social que nós vamos conhecer no dia de hoje É sempre aquele trabalho de amparo, de estar junto com as pessoas Enfim, uma palavra que também ajuda bastante, ou seja, dar sentido à própria vida E por isso nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade no dia de hoje A irmã Glória Dolcani, ela é a responsável pela Casa Mater Dei A comunidade aqui do nosso município Que fica localizada junto à Rodovia dos Romeiros No acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio E também está conosco a assistente social, a Vanusa Tavares Depois teremos outras integrantes também Outras convidadas se revezando aqui no nosso programa Eu quero inicialmente agradecer a presença das nossas convidadas Da Vanusa e também da irmã Glória Vanusa, obrigado por estar conosco, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada à TV Cidade, né? Por essa oportunidade de poder estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho Com certeza Quero cumprimentar carinhosamente a irmã Glória Dolcani Ela é responsável pela comunidade Mater Dei Aqui do nosso município de Farroupilha As conhecidas, a comunidade assim conhece As irmãs pobres servas da Divina Providência Ou as irmãs da congregação de São João Calabria também Enfim, as irmãs que estão sempre muito presentes na vida da comunidade de Farroupilha Que era nos acontecimentos religiosos do nosso município Agora já há algum tempo também Lá no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio Nas paróquias aqui da nossa cidade E também estendendo a mão na área social Irmã Glória, prazer em recebê-la Muito obrigada É uma alegria, um dono, uma graça Considero isto uma coisa muito importante De poder estar hoje aqui Para, não sei, para conhecer Para que a cidade conheça mais a nós Mas também o desejo de hoje é Que possamos, que possa conhecer mais o nosso serviço Que é um extra que fazemos Além de tudo que já a Providência nos dá cada dia de fazer Com certeza Irmã Glória, importante antes de nós entrarmos no serviço Que nós vamos enfocar o Centro de Convivência São João Calabria Eu gostaria inicialmente que a senhora apresentasse um pouquinho O que é a Casa Mater Dei aqui em Farroupilha Como vocês também estão trabalhando Estão sendo inseridas na comunidade Que nasce lá Com uma grande finalidade Que é aquela de servir, ajudar aos pobres As pessoas mais simples Aqueles que precisam uma mão E assim foi que, neste caminho do Padre João Calabria Que dá início lá, Verona Em todo o seu processo Vem o desejo sempre de ir a todo mundo Em particular aqueles que mais precisam Assim é que as irmãs, pobres servas As primeiras nossas irmãs Vem no Brasil em 1972 1972 Que nós estamos na Mater Dei Por que as irmãs vêm no Brasil? Com a primeira finalidade mesmo Isto de levar o Evangelho Às pessoas que precisam Nós iniciamos na Casa Mater Dei Como Casa Mater Dei de formação Então, por muitos anos e ainda hoje Se trabalha na formação de aspirantes Postulantes e noviças O que eu quero dizer com isto? Que a Casa Mater Dei É uma Casa de Formação Que não somente vai formar as formandas do Brasil Mas, neste momento, a Casa Mater Dei É uma Casa para formação em América Latina Tivemos já também formandas de África De outro continente Do Paraguai, da Argentina e de várias Porque é a nossa Casa de Formação Porque é a nossa Casa de Formação Da Congregação em América Latina Então, a primeira finalidade da Casa Mater Dei É aquilo da formação Da formação Das jovens para a vida religiosa E desta Casa Mater Dei Hoje tem religiosas no mundo inteiro Em Ásia, em África, em Filipina Em Itália, Europa Creio que estamos mais ou menos Bom, estamos em quatro continentes Mas um pouco as irmãs que saíram da Mater Dei Dei, estão espalhadas pelo mundo inteiro Com certeza Saíram daqui, de Farroupilha, né? Ou passaram por aqui, né? Que saíram de Farroupilha Foi a primeira Casa que foi aberta da Congregação no Brasil Quando a Congregação veio ao Brasil? Sim, ela ficou por um tempo somente no Mato Grosso E depois já como Casa Mai, vamos dizer, das irmãs É a Mater Dei, é Farroupilha É Farroupilha Certo, então claro que o foco número um É justamente essa questão da formação de pessoas, de mulheres, de jovens Para a vida religiosa Para a vida religiosa Para depois ir e anunciar o evangelho nas realidades do mundo inteiro Com certeza A gente sabe que no passado, né irmã, havia muito mais vocações religiosas Uma prova também, o próprio seminário Que é da congregação Chegou-se a ter 60, 70, 80 Até 100 seminaristas hoje Não há mais isso São outras realidades Os frutos da Casa Mater Dei também foram muito expressivos em determinadas épocas? Sim, e é um dos motivos também Por que nasce o centro de convivência? Quer dizer, no início da Mater Dei, nós nunca chegamos a ser 100, não Não foi o seminário, mas nós, no meu tempo, que já é passado Nós fomos sempre umas 40 40 meninas Então, em realidade, nos anos anteriores, nós também se mantinha O que mantinha um pouco ao serviço era a formação dos aspirantes Que eram jovens, que podiam depois continuar para a vida religiosa Ou, em realidade, terminando o ensino médio, saiam e formavam Iam para a vocação que o Senhor chamava A vida do matrimônio, a vida do leigo, onde o Senhor chamava elas Esta missão, como foi também no seminário, por muitos anos, vinham muitos Então, um pouco, toda a casa era ocupada por este serviço, por esta missão aqui Depois, em vez, com os anos, foi diminuindo Não diminuindo muito, porque depois a média nos ficou que nós estamos entre 15 e 20 irmãs Entre jovens e duas, três irmãs Nós nunca diminuímos de estar de 15 a 20 pessoas na casa São anos que estamos nesta Realidade, de 40 passou a metade, vamos dizer, como número de meninas Por este motivo, inicialmente, este serviço cobria todos os espaços da casa Depois, veio este desejo, vamos dizer De como diminui o campo vocacional de realizar um outro serviço E assim que nasce o Centro de Convivência São João Calabria Ficamos pensando, duvidando se íamos a trabalhar com crianças Ou se íamos a trabalhar com adultos Assim foi que, depois informando-se, vendo um pouco as necessidades As possibilidades também nossas É que decidimos e nasce o Centro de Convivência São João Calabria Inicialmente, muito ligado à Prefeitura E elas que nos ajudavam, estavam nos primeiros dois anos Até que este centro toma um corpo E hoje vem a ser o centro com a gestão toda nossa das irmãs Gestão das irmãs, diretamente Das irmãs, agora diretamente Hoje, quantas irmãs e também jovens estão na Casa Mater Dei aqui em Fagopira? Quinze Quinze É um bom número Quatro irmãs Quatro irmãs E sempre onze ou doze das meninas Sim, das jovens que buscam a formação na vida religiosa Sim, que já, hoje, vamos dizer Hoje o número das jovens é menos Mas a jovem que entra, já entra com Mais decisão Mais decisão Mais decidida Sim, já quase convencida, vamos dizer Que este é o seu chamado Que este é o seu caminho Então se contenta, se entusiasmada De já lançar-se para esta vida E para esta missão E para esta vocação Com certeza Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores E em seguida a gente volta falando mais com A irmã Glória Dolsani Ela é coordenadora responsável da Casa Mater Dei Das Irmãs Pobres Servas da Divina Providência Comunidade aqui do nosso município E também com a Vanusa Tavares Que é assistente social E aí sim conheceremos um pouco mais do que é O Centro de Convivência São João Calabria E os serviços que estão sendo oferecidos à comunidade A irmã já nos deu um panorama também Bem que no começo havia muito Muita participação do poder público municipal Da prefeitura municipal Mas hoje todo o projeto é gerido É tocado, é coordenado Então é pelas irmãs Pobres Servas da Divina Providência A gente volta em seguida aqui no programa Cidade Aberta de hoje Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco Carne fresca com procedência, qualidade e higiene A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus já tradicionais clientes Atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais Em Farroupilha e Caxias do Sul Todas as segundas, terças e quartas Tem promoção para as zonas de casa De quinta a domingo A promoção para os que gostam do churrasco do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra uma variada linha de acompanhamentos De bebidas para o seu churrasco Almoço e janta Temperos e acompanhamentos E grande variedade de congelados Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais O Empório das Carnes está à sua disposição Na Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 Watts 054-999-0073 A dívida do Rio Grande com a União Sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento Durante décadas a gente pagava, pagava Mas a dívida só aumentava A partir de 2015 Isso começou a mudar A dívida foi renegociada A correção foi reduzida E os juros baixaram para apenas 4% ao ano Com isso as parcelas ficaram menores No total, o Estado já teve um alívio financeiro De 6,8 bilhões de reais Esse dinheiro que antes ia para Brasília Agora vai ficar por aqui Para ajudar a equilibrar as finanças Para melhorar a saúde A educação A segurança E as estradas E não paramos por aqui Tudo que já foi feito Abre caminho Para o que ainda precisa melhorar Para o Rio Grande do Sul O futuro já começou Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas da odontologia Na restauração da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 De volta com o programa Cidade Aberta Na TV Cidade Farropilha Canal 14 O canal digital da NET Acontece em Farropilha Você vê aqui na TV Cidade A TV que mostra O que acontece Aqui O Cidade Aberta De hoje Programa de entrevistas Com a presença Da irmã Glória Dolzani Ela é responsável Pela casa Mater Dei Aqui do município De Farropilha Com a comunidade Mater Dei Do nosso município Das irmãs Pobres Servas Da Divina Providência E também Assistente social Avanusa Tavares Que estão com a gente Aqui nos estúdios Da TV Cidade Eu quero que vocês Gostaria que vocês Falassem um pouco mais Do que é O Centro de Convivência São João Calabria Os serviços Que são oferecidos Inclusive Quero fazer menção Também A irmã Glória Dolzani E a congregação Como um todo Obviamente Já foi agraciada Com a menção Especial Do troféu Logista De Farropilha A irmã Glória Foi lembrada Pelo trabalho Voluntariado Na área social Feito aqui No nosso município Não podia passar em branco Esta lembrança Irmã Glória O que é isso? O que faz parte Do Centro de Convivência São João Calabria? Bom O Centro de Convivência Nasce Com isto Nosso Como uma resposta Ao que nós somos A nossa missão É aquela De ir Aquele que mais precisa Nós vemos Que a realidade Estender a mão A quem mais precisa Aquele mais simples Mais humilde Mais necessitado Mais necessitado Mas também Dar Fazer com que a pessoa Dê sentido A sua vida Até o final Da vida Não só por um tempo E se nasce Este Este centro De convivência Que é dos 60 anos Vamos dizer Até A vida Que Deus dá Foi Pensado Rezado Para que a pessoa Possa Dar um sentido Sentir que a vida É um tudo Que é plena Que é cheia Até o final Da vida Por quê? Enquanto que A mãe Vamos dizer De família Tendo filhos Tendo trabalho Tendo tudo Está sempre Ocupadíssima Chega o momento Que os filhos Casam O trabalho Já terminou Porque é aposentada E vem Uma outra Etapa Importante Na vida E nós Com o centro De convivência Queremos E desejamos E buscamos Que a pessoa Possa realizar Aquele período Da vida Em totalidade Dar um sentido Por isso Ofrecemos Desde uma Formação Desde Espacios De convivência De fraternidade De estar juntos De diálogos De partilha Até Chamadas Oficinas Oficinas Quero dizer Que a pessoa Que diz Eu Na minha vida Nunca fiz aquilo Agora Tenho Tempo E a possibilidade De tocar Violão De fazer Uma pintura De fazer Obras De arte Ou de fazer O que o serviço Vai oferecendo E sente Que pode Faço um passinho E sente Que se tenho 60, 70 Ou 75 anos Posso Ainda A minha vida Tem um sentido E ainda Posso dar E ainda Posso oferecer Também Para outro Quer dizer Então se A minha vida Tomou um sentido Novo E não Há um preenchimento Da vida É um preenchimento E sinto sabor E gosto A vida Até o final Da vida É porque a gente Acaba tendo na vida Né irmã São muitas etapas E eu estava Refletindo aqui O que a senhora Estava colocando Justamente do papel De uma mãe De um pai De uma família Enfim São dois jovens Se unem Constituem o matrimônio O casamento Vêm os filhos Têm todo aquele cuidado Com os filhos Educa Vai Eles vão crescendo Enfim Mas depois Os filhos Também são feitos Para o mundo Eles são chamados E aí daqui a pouco Ficam os pais Sozinhos Aquela falta De espaço Que em alguns momentos Acontecia Acaba Sobrando espaço Tem que se preencher E aí quando não se tem O que fazer A pessoa daqui a pouco Pode desanimar Pode entrar em depressão A pessoa Se sente inútil Enfim A ocupação Ela é fundamental Né? Exatamente E nesse sentido Vanusa Falando um pouquinho Dos serviços Ali dentro Do centro de convivência São João Calabria Justamente São todas Estas ações Que visam Dar sentido A vida Com certeza O idoso Ele encontra Sentido Uma vez Que ele passa A participar Do serviço De convivência E fortalecimento De vínculos Né? Que então O centro São João Calabria Oferece Né? Esse trabalho Que há seis anos Então foi regulamentado Né? Foi inscrito Junto ao Conselho Municipal De Assistência Social Essa secretaria Então a qual Fiscaliza E que está Vinculado A esse serviço Né? As irmãs Como a irmã Glória Muito bem colocou Acho que ela conseguiu Dar assim Uma contextualizada Geral De que caminhada É essa Que essa congregação Faz dentro da comunidade De Farroupilha Né? E por que o idoso Né? Porque realmente Assim, eu acho que A população Está envelhecendo Né? E nós precisamos Enquanto cidadão Enquanto gestores públicos Né? Deverão certamente Pensar Políticas Para esse público Não basta somente Se preocupar Com a criança Né? O idoso Também precisará De muito cuidado E atenção Então Sabiamente Né? A Casa Mater Dei Iniciou esse trabalho Né? Para o público Idoso Porque em Farroupilha Temos bastante idosos Certo E esse serviço Ele é um serviço De proteção social básica O que que é isso? Né? É um serviço Onde o idoso Está numa condição Ainda Né? Boa Né? De saúde Inclusive Né? Mas que ele está Muitas vezes Esquecido em seus espaços Né? A gente percebe Assim que o idoso Muitas vezes Ele está Abandonado Dentro do seu próprio lar Né? Porque a família Acaba saindo Vai para o trabalho E a atenção Acaba ficando de lado E aí o idoso Acaba ficando adoecido Né? E nesses espaços Nesse centro de convivência E aqui em Farroupina Nós temos o privilégio De ter dois centros De convivência É o centro de São José Que é então Da prefeitura E o centro de São João Calabra Que então É gestado Pelas irmãs Pobre do Servo Ou seja Um na iniciativa privada E outro na pública Certo Que isso é muito bom Né? Nós temos público Para ambos Né? Hoje nós atendemos Um grupo de Em torno de 50 idosos Eu falo idosos Mas ele é aberto Ele atende masculino e feminino Né? Mas os homens ainda A predominância Por enquanto é feminina Né? Exatamente Nós temos homens Os homens até podem ficar Imagina ali A Casa Mater Dei Não, nada a ver Né? É E olha É interessante Porque eu estou Desde o início do serviço Lá há seis anos Então Eu percebo assim O quanto E é muito bom A gente poder estar aqui Divulgando para a comunidade Assim Saindo do nosso quadrado Né? De certa forma Porque as pessoas Têm uma ideia De que a Casa das Irmãs A Casa Mater Dei É algo muito fechado É algo que ninguém entra Que é só das irmãs E o que que fazem lá As vezes eu sou abordada E pergunto assim Tu trabalha lá O que que elas fazem Como é que eu trabalho lá É interessante Então é para desmistificar Assim um pouco Essa questão Que as pessoas têm Que lá é um lugar Privado Sim, é a Casa das Irmãs Mas elas oferecem Elas têm uma responsabilidade Social muito grande E foi muito inteligente Escolher esse público Para trabalhar Então o nosso trabalho Lá se dá De que forma O idoso Ele acessa Esse serviço De forma espontânea É um serviço Totalmente gratuito Onde tem o atendimento Psicossocial Que é o atendimento Então do assistente social E juntamente Com a psicóloga Nós temos também Uma psicóloga Que oferece O seu trabalho lá E mais uma equipe Então das próprias irmãs As próprias meninas Que estão em formação Também interagem Com esse grupo De idosos E o que dificulta Um pouco assim A gente percebe É o deslocamento Que nós estamos Num território ali Onde os bairros Mais próximos Conseguem chegar Mas pessoas Por exemplo Do centro Ou de área Por exemplo Bairro 1º de Maio São Francisco São José E todo esse lado Fica um pouco mais difícil Já a questão do Nova Vicenza Cinquentenário Bela Vista Belvedere Está tudo próximo Isso, está próximo Então a gente consegue Atender esse público ali A gente ainda percebe Que é um trabalho Que é aderido Mas a gente sente Que precisa Uma maior divulgação A comunidade precisa Usufruir desse trabalho E é importante Porque nós Assim Nós acompanhamos As senhoras Que estão conosco Há seis anos já Então elas chegam Numa condição de saúde Até preocupante Com muitos medicamentos E a partir do momento Que começam A conviver Nesse espaço É o depoimento Delas Assim É muito interessante Nossa Eu descobri coisas Que eu jamais Imaginava Que eu sabia fazer Por exemplo A pintura em tecido Era uma glória Que dá A oficina Elas acabam Descobrindo habilidades Que jamais Elas se desse Dariam conta De que elas teriam Essa habilidade De pegar o pincel De fazer o trabalhinho E é interessante Porque eu tenho Um dia Que eu faço Visita domiciliar Eu vou até a casa Delas E eu percebo Assim Tu chega lá Elas estão pintando Elas fazem o pano de prato Elas dão de presente Para a família É lindo de ver Esse trabalho Sabe Tem uma ocupação Mas acima de tudo Tem muito amor Tem muita dedicação Elas se sentem úteis Sabe É interessante Porque muitas vezes Elas dizem assim Eu não sei fazer nada E são várias oficinas São Então A gente investe Na oficina de manualidades Porque também Assim A gente tem limitação financeira A gente gostaria De ter recursos Para Para oficineiros Para trazer mais pessoas Então o trabalho Das irmãs É totalmente voluntário E assim A gente tem limitação O poder público Ele não nos auxilia Nessa questão Para oferecer esse trabalho Porque esse trabalho É de responsabilidade pública Porque nós estamos Trabalhando na prevenção Enquanto a gente está Atendendo esse público lá Essas pessoas estão deixando De frequentar um posto de saúde Por exemplo Sim E estourando em outras Em outras áreas Em outras políticas Que vão demandar Então é um trabalho Que a gente Vê que realmente É necessário A gente acredita que Ele já produz muitos frutos Exatamente Exato Que bom Bom Nós vamos fechar Esta primeira parte Do programa Cidade Aberta A segunda edição Do programa Também será dedicada Aos trabalhos Do centro de convivência São João Calabria Nós vamos enfatizar Muito ainda Também Com depoimento De pessoas Que estão colaborando Que estão trabalhando Também E olha como é bom Dar sentido à vida Continuar dando sentido À vida Tendo ocupação Ou seja A pessoa pode chegar A uma determinada idade E ela não precisa dizer Bom Eu não tenho mais o que fazer Eu não tenho mais utilidade Não A gente pode sim Dar essa dimensão Esse cuidado À vida Também Nós ficamos por aqui Com esta primeira edição Do programa Cidade Aberta Voltaremos Na segunda edição Fiquem na TV Cidade A TV de Farroupilha A TV de Farroupilha A TV de Farroupilha A TV de Farroupilha Obrigado.